Aloha estudante ou profissional de fisioterapia e um aloha também para os que caíram de paraquedas aqui. É com um enorme prazer que trago mais um vídeo de curiosidades relacionadas a fisioterapia para este canal. Portanto, corrija agora essa postura torta da sua coluna, fique até o final para entender e saber mais sobre hernias de disco. Dificilmente você nunca ouviu falar de hernia de disco. Pode até não saber bem o que é, mas provavelmente já conheceu alguém que tivesse sido diagnosticado com hernia de disco. Algo muito comum entre a população em geral por conta de diversos fatores que iremos tratar neste vídeo. Mas afinal, o que é hernia de disco? Antes de falar sobre a hernia de disco, precisamos entender um pouco mais o que é o disco intervertebral presente entre as vértebras em nossa coluna. O disco intervertebral é uma articulação entre os corpos das vértebras adjacentes, que funciona de modo a conferir rigidez e flexibilidade à coluna, na qual é necessário para o suporte de peso, movimentação do tronco e ajuste de posição indispensável para o equilíbrio e postura. Essas articulações entre as vértebras são realizadas através do disco intervertebral e entre os processos articulares dos arcos vertebrais. O disco intervertebral é descrito como um sistema hidráulico complexo que absorve choques, permite uma compressão transitória e, devido ao deslocamento do líquido dentro do continente elástico, permite o movimento. Pode ser comparado a um amortecedor mecânico de choques, por exemplo. Agora que falamos um pouco sobre os discos, vamos nos aprofundar na disfunção chamada hernia de disco. A hernia de disco é caracterizada pelo abaulamento do disco intervertebral, que pode levar a sintomas como dor nas costas e sensação de queimação ou de dormência. Ela é mais frequente na coluna cervical e na coluna lombar e o seu tratamento pode ser feito com medicamentos, fisioterapia ou cirurgia e, dependendo da sua gravidade, pode ser completamente curada. A hernia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Essa doença é a que mais provoca dores nas costas e alteração de sensibilidade para a coxa, perna e pé. Aproximadamente 80% das pessoas vão experimentar a dor lombar em algum momento de suas vidas. A localização mais comum da hernia de disco lombar é no disco que fica entre a quarta e quinta vértebra lombar, L4 e L5, e no disco que fica entre a quinta vértebra e o sacro, L5 e S1. A palavra hernia significa projeção ou saída por meio de uma fissura ou orifício de uma estrutura contida. O disco intervertebral é uma estrutura fibrosa e cartilaginosa que contém um líquido gelatinoso no seu centro, chamado núcleo pulposo. O disco fica entre uma vértebra e outra da coluna vertebral. Esse é anel fibroso. Quando você ter esse gel, o paciente poderá sentir fortes dores, ou não? Com esse conceito fica claro que a importância é saber qual é a localização da hernia de disco, e não o seu tamanho. O disco é composto de duas partes principais. Uma delas é a parte central, chamada de núcleo pulposo, ou líquido viscoso. O núcleo funciona como um amortecedor para proteger das pressões e torções exercidas por nós no dia a dia. A segunda parte é composta de um tecido cartilaginoso chamado anel fibroso. Esse anel mantém o núcleo na parte central e tem características elásticas que permitem e facilitam os movimentos de flexão, extensão e rotação do tronco. Veja alguns números relacionados a casos de hernia de disco. 95% das pessoas que sofrem com a hernia de disco não precisam realizar cirurgia na coluna vertebral, podendo tratar com método não invasivo. 13% das consultas médicas envolvem dores na coluna. 15% da população mundial sofre com a hernia de disco. 70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de algum tipo de problema na coluna. Essa doença é a terceira causa de aposentadoria precoce. As dores nas costas são também o segundo principal motivo das pessoas que tiram licença no trabalho. Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com a doença e é a segunda maior causa de afastamento do trabalho, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. Pessoas com faixa etária entre 25 e 45 anos apresentam o maior índice de casos de hernia de disco. Agora vamos tratar um pouco a respeito das causas da hernia de disco. A palavra coluna já diz tudo sobre a importância dessa estrutura do nosso corpo. Ela é o centro de equilíbrio do sistema músculo esquelético do ser humano e fornece a base para a estabilização do nosso corpo, permitindo uma distribuição perfeita das forças e dos gestos exercidos no nosso dia a dia ou nas práticas esportivas. Não é à toa que muitas lesões da coluna vertebral são atribuídas ao desequilíbrio e ao desalinhamento dessa estrutura. Ou seja, a má postura é, sem dúvida, a grande vilã das funções existentes na coluna. Existe uma postura correta para qualquer movimento que realizamos, inclusive quando estamos em posição estática. Com a correria do dia a dia nem sempre é possível obedecer a todas as regras, mas ainda assim podemos adotar o máximo de cuidado para não sobrecarregar os nossos músculos e articulações. Vamos falar um pouquinho dos tipos de hernia de disco. Existem as chamadas de protusas, onde o disco se alarga, mas contém um líquido gelatinoso no seu centro. A base do disco se avoluma e fica mais larga que o diâmetro de origem. As paredes do disco poderão tocar em regiões e áreas de grande sensibilidade nervosa, gerando dores e incapacidades. Existem também as estrusas. A hernia de disco lombar extrusa é uma condição ortopédica muito frequente e importante que afeta os discos intervertebrais da coluna que funcionam como verdadeiros amortecedores. A patologia se dá quando o rompimento desse anel fibroso e o conteúdo gelatinoso interno ou núcleo polvoso saem por meio de uma fissura da membrana, havendo perda de contato nos fragmentos extravasados com o seu meio interno. Existem também as sequestradas. A hernia de disco sequestrada é aquela que rompe a parede do disco e o líquido gelatinoso migra para dentro do canal medular, para cima ou para baixo. Além da pressão na raiz nervosa, provoca inflamação e compressão contínua. É o tipo de hernia que provoca a chamada dor química, pois esse núcleo polvoso, quando fora do seu ambiente natural, tem propriedades químicas ácidas e provoca dores insuportáveis. O paciente se apresenta com postura antálgica, inclinando o tronco para o lado que lhe dê conforto. Neste caso, a melhora só é possível com medicamentos, repouso ou até mesmo cirurgia. Manter a postura correta não é importante apenas para a boa aparência. Alterações posturais desde a infância, por exemplo, já predispõem problemas na vida adulta. Daí a necessidade de prevenir hábitos incorretos de postura. O importante é jamais forçar demais apenas uma parte do corpo, onde que os ossos têm que suportar pesos iguais. Quando você senta, por exemplo, nunca deve apoiar o peso somente em uma perna, deixando a outra solta. É fundamental o aprendizado do não desperdício de energia durante a execução de movimentos ou em posição estática, distribuindo o peso do corpo de forma equilibrada. Além da má postura, existem diversos outros fatores que contribuem para a ocorrência de hernia de disco, que são como fatores hereditários, traumas diretos ou de repetição, Tabagismo Idade avançada, que também é motivo de lesões degenerativas, sedentarismo, que é um fator determinante para dores nas costas, Ação de inclinar e girar o tronco frequentemente, posição de ficar em pé ou sentado por muito tempo, principalmente no trabalho, Ação de levantar, empurrar e puxar inadequada, movimentos repetivos em casa ou no trabalho, Prática esportiva, trabalho que provoca vibrações no corpo, trabalhar dirigindo, entre outros. Agora vamos tratar um pouco a respeito dos sintomas. Os sintomas mais comuns são dores localizadas na região onde existe a lesão do disco. Essas dores podem ser irradiadas para outras partes do corpo. Quando a hernia é na coluna cervical, as dores ou alterações de sensibilidade se irradiam para regiões superiores dos ombros, para os braços, as mãos e os dedos. Se a hernia de disco é lombar, as dores se irradiam para as pernas e pés. O paciente pode também sentir formigamento, dormência, ardência e dores nas partes internas das coxas. As pessoas relatam que é uma dor chata e que não existe posição que melhore. Alguns relatam que pioram quando vão dormir. Isso acontece porque nesse momento o corpo fica relaxado e os discos se reidratam, aumentando seu volume e consequentemente comprimem as raízes nervosas. Nos casos mais graves, a compressão poderá causar perda de força nas pernas e até mesmo incontinência urinária. Observe os principais sintomas de forma resumida. Dor nas costas há mais de 3 meses, coluna torta quando entra em crise, dor noturna que piora durante o sono e que permanece ao acordar, dor que piora ao ficar em pé com a perna estendida, Bastante dificuldade para ficar sentado por mais de 10 minutos, redução de força em uma das pernas ou nas duas, impossibilidade de ficar de ponta de pé com uma das pernas, dor, formigamento ou dormência nos ombros, dificuldades extremas para segurar a urina, redução no rendimento e desânimo para a realização de atividades rotineiras, dores de cabeça associadas a dores na região da nuca e que se prolongam para os ombros, dificuldades para se locomover ou levantar algum objeto. Qualquer um desses sintomas representa um sério problema para sua coluna vertebral. Não tome remédios por conta própria, nem espere que sua dor melhore sozinha. Nenhum tipo de dor na coluna deve ser ignorado, principalmente quando o paciente detecta a presença de um ou mais dos sintomas listados antes. Ao indicar incômodos similares, deve-se procurar por ajuda médica imediatamente. Mascarar a dor com o uso de medicamentos por conta própria ou receitas caseiras é colocar a saúde em risco. O ideal é investigar a causa das dores e demais sintomas com a ajuda de um especialista para que a raiz do problema e não somente os efeitos que ele manifesta seja tratada de forma adequada e efetiva. Vamos falar agora um pouquinho sobre como prevenir uma hérnia de disco. Mudanças no estilo de vida são indispensáveis para investigar o surgimento da hérnia de disco. Dentre as orientações podemos destacar, evitar o tabagismo, praticar atividades físicas sob orientação profissional para sobretudo fortalecer a musculatura de sustentação da coluna tornando-a mais resistente aos possíveis impactos, adotar uma dieta saudável para controlar o peso corporal e prevenir que a coluna sofra com as sobrecargas, não carregar excesso de peso no dia a dia ou no trabalho, praticar exercícios de alongamento e manter uma postura adequada em todas as situações diárias. Normalmente, a maioria dos casos de hérnia de disco podem ser tratados com garantia de sucesso, sendo necessário, contudo, uma manutenção de importante hábito ao longo da vida para evitar o retorno da disfunção. O período de recuperação total é individual, ou seja, cada paciente evolui de acordo com suas condições. Não existe um período padrão. Esse processo também vai depender do quadro da hérnia de disco submetido ao tratamento e do comportamento do paciente em obediência às orientações médicas. Segundo pesquisa, somente 10% dos casos de hérnia de disco precisam de cirurgia. A maioria é curado com terapias não agressivas. Um estudo publicado na revista da Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos mostrou que a cirurgia deve ser a última possibilidade a ser cogitada. O trabalho afirma que cerca de 90% dos indivíduos portadores de hérnia de disco podem se recuperar com o uso de técnicas como a fisioterapia, acupuntura, reeducação, postural global RPG e analgésicos. Isso quer dizer que apenas 10% tem necessidade real de fazer cirurgia. As pesquisas prévias sobre o tema foram amplamente revisadas, chegando assim a tal conclusão. No grupo de pessoas avaliadas, o que apresentavam recorrência de hérnia após a cirurgia eram, em sua maioria, jovens e pessoas que trabalham com atividades que exigem um esforço físico. O resultado vem ao encontro de que tem defendido os especialistas no assunto. Portanto, meus queridos, espero que tenham entendido a importância da postura correta para evitar hérnia de discos e outras disfunções. Então agora deixem nos comentários se este vídeo contribuiu com informações e aprendizados e se sim, não se esqueçam de deixar o like e inscrição no canal. Lembrando que na descrição deste vídeo estão alguns links de vídeos e playlists aqui do canal, então não deixem de conferir. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado deste vídeo, feito com muito carinho e dedicação. Eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.